Passa a bola ali para o Jadson, Jadson tenta ligar rapidamente com o Rodriguinho, no meio do caminho ali o Egídio, esperto, deu um toque na bola, então conseguiu tocar a bola, Rodriguinho, passagem do Fagner ali pela meia, boa bola para o Maicon, vira totalmente o lance, Romero, Guilherme Arana vai passando, Romero trouxe para o pé direito, anse o Gabriel, boa bola na área, Guilherme Arana, chegou o Mina, grande drible, foi para o fundo, bateu cruzado, o Dracena atira. Estão lá na bola, todo o time do Palmeiras vem para a entrada do grande área, lá vem cruzamento, toque de cabeça do Mina, o Bandeirinha já estava dando impedimento, mas o Apo está dando, Guilherme Arana, ficou ali por dentro, Romero, girou, passou pelo Bruno Henrique, invadiu a grande área, protegeu a bola, bateu direto, pode limpar bem a jogada, ele passa pelo Bruno Henrique, evita a pressão ali na marcação do Guilherme, o ataque acelerando o jogo, Dudu parte na ponta, ele tentou bater direto, o Cássio ficou com a bola. Parte da sua assinatura premiera é destinada ao clube do Roger Guedes, lá vem cruzamento, não, tocou para o Guerra, boa bola, para o Dudu, bateu cruzado, o Pablo desviou, a bola vai sair, está aí, o Bandeirinha está vendo que saiu. E volta mais atrás com o Guerra, daí para o Tietê, boa bola, Roger Guedes, lá vem cruzamento na área, Pablo tira de cabeça. O Bandeirinha se oferece. Procura alguém desmarcado, tenta um passe à frente, Roger Guedes, chegou o Guerra, dividiu com o Pablo, o Guerra dividiu mais uma, Gabriel tira a zaga, lembra o Henrique, se manda na ponta, lá vem cruzamento, a bola muito forte. O Palmeiras vai tentar evitar a saída aqui, conseguiu, tocou por dentro, grande, chegada do Arana, foi para o chão, é pênalti. A dividida, utilizada a cobrança. Jadson concentrado, agora ele parte, paradinha, pé direito, a batida. Gosto no canto, repare que ela chega a dar uma beliscada no pé da trave, Jadson marcou, e aí, Noréga, o Palmeiras... Grêmio, no Rio. Lá vem o Egídio, trouxe ali para a perna esquerda, pressionado pelo Jadson, vai para o fundo o Egídio, lá vem cruzamento, bola aberta, segunda trave, Thiago Santos tocou, tira a zaga. Bola está viva por ali, brigando de novo o Minas. Rasga a defesa do Minas, o Minas está se mandando, virou meia o Minas, né? Olha o cruzamento do Tietê na área, Balbuena subiu para atirar, ela está viva ali na entrada da grande área, guerra, matada de bola. Bruno Henrique vai arriscar, arriscou o tiro direto, a bola subiu, apenas tiro de meta para trás ali com o Rodriguinho, e o Jadson na direita. Se pega o que eu falo, se o árbitro pega, porque o biquinho pegou. É, exatamente. Olha a chegada do Fagner, grande bola para o Jô, invadiu, rolou por dentro, o Fagner, o Picon tira a zaga. E agora o Palmeiras vai ter a falta para cobrar lá pelo lado esquerdo, o Dudu está na bola, o Palmeiras inteiro quase dentro da grande área. Lá vem a bola cruzada, o desvio, a bola vai passar e vai sair em escanteio aqui do outro. Vem a cobrança do Guerra na área, subiu ali o Balbuena para atirar. O Palmeiras vai tentando recompor a marcação, o Jadson busca lá do outro lado o Rodriguinho, ele ganha no alto, chegou, tocando de cabeça o Bandeira, está dando impedimento do Romero. O Palmeiro quando vinha de trás, tome bola do Palmeiras lá para o lado esquerdo, o Dudu, vai para cima do Fagner, ganhou já a grande área, bateu cruzado, Cássio. No ano passado foram três jogos entre Palmeiras e Corinthians, né? E Tchê, ficam os dois tocando bola, agora vem cruzamento na área, tocou de cabeça o William, Dudu brigando ali com o Fagner, caiu o Fagner, o Dudu bateu cruzado, Balbuena atira de cabeça. Está contra a golpear, aí o Rodriguinho lançando em direção ao Jô, deu legal a Bandeira. Vai com ele a marcação do Thiago Santos. Caiu o Jô, o Juizão olhou e falou, baga, guri, segue o jogo. Segundo Bandeira, lá vem o Guedes cruzamento, lá na segunda trave, a bola vai passando, sobrou para o Egídio, ele tenta cruzar, tira Fagner. Vendo ali a sua marcação, agora quem vai bater é o Dudu, sai o lançamento na grande área, o toque do Mina, mão do zagueiro. Quem tocou por último foi o zagueiro, está jogando praticamente dentro do campo ali, né? Lá vem o cruzamento do Dudu, bola lá na segunda trave, subiu o Dracena, olha a sobra do Thiago Cássio, abafou para o Henrique, tira! É, Fagner põe o presidinho do Palmeiras, repara aí, o Dudu na cobrança, o Dracena toca de cabeça para o meio, vai chegar o Thiago Santos dividindo ali com o Cássio. Recebendo o Roger Guedes, o Tietchê se apresenta ali juntinho dele, toca mais atrás, muita fogueira ali para o Guerra, Gabriel dividiu, o Tietchê conserta, limpa o lance, toca na área, o Roger Guedes bateu cruzado, Cássio! Triguinho, a bola foi mal passada para ele, brigou demais ali o William, ganhou o lance, lançamento agora para o Dudu, mano a mano com o Balbuena, passou pelo primeiro, quando tocou na frente, Pablo chegou para o... Consegue trazer em diagonal aqui o Guerra, tem o Guedes mais à frente, está aí o Guedes, volta, Tietchê olhou para o meio, lá vem cruzamento, a bola muito forte, passa por todo mundo e vai embora. Botafogo chegou, lançamento para o Dudu, veio aqui para o lado direito, o Roger Guedes atropelado ali no meio do caminho, o Pablo rebate na área. Roger Guedes tenta o cruzamento, bateu direto, tentou chutar no gol, pegou mal a beça na bola, mas tentou chutar no gol. O campeonato brasileiro, ele cria uma situação também, perdeu o jogo a 16 pontos do time que está à frente dele na liderança do campeonato. Tem que arriscar, tentar alguma coisa, até porque, taticamente, o time não é um time pronto ainda, tem muito... O Tietchê preferiu a frente com o Guerra, chegou o Romero ajudando, o ato marca a falta do Romero. Lá vem o cruzamento do Egídio, bola na área, vai passando, Dracena chegou um instantinho atrasado ali, faz um erro aí agora do Egídio. O Jackson tenta lançar, no meio do caminho ali, o Dracena faz o corte. E aí a chegada do Guerra em cima do Gabriel, o Juizão diz que não... Boa, passagem do Fagner, recebeu, tocou na entrada da área, Romero tentou devolver, briga ali o Fagner, tira a zaga do Palmeiras. E aí o Dudu, o Corinthians vai tentando recompor a marcação, Dudu buscou o Borja, devolveu no meio do caminho, desviou ali o Gabriel. Rasgando ali o... De lateral direito, Roger Guedes. Olha a bola cruzada na área, Fernando Pras. Só questão, né? Trouxe o Tietchê para o meio, né? Trouxe o Tietchê para o meio, Roger Guedes. Da cobrança, Dudu, bola alta lá na segunda trave, Cássio dividiu com o Mina, o árbitro vai dar falta do Mina em cima do Cássio. E concentração na hora de fazer o passe, queixar o companheiro na cara no cu. E lá vem o Palmeiras, William faz a abertura, Roger Guedes, lá vem cruzamento na área, Pablo rebate de novo. Disputa ali o Guerra com o Romero. A bola, Guerra domina, tenta arrancar por dentro no Borja. Tem o Tietchê aqui do outro lado, vai para o chão o Borja, de novo o Tietchê. Daí para o Dudu na grande área, encara a marcação do Fagner, bateu, foi bloqueado, rasga a Balbuena, a bola viva, tira a Balbuena. William ajeita, Borja tentou a cavadinha, entrega de graça a bola para o Arana. Aí o Romero limpa o bonito lance. Tenta acelerar a saída de bola do Corinthians, deixa para trás o Thiago Santos, Mina, chega na Quina. É praticamente ataque contra a defesa, o Palmeiras tentando e o Corinthians se segurando. Tietchê, Guerra, Cavadinha para dentro da grande área, Pablo esticou, olha só para o William, voleio para fora. Dava, né? Cavadinha, repare que o Pablo tenta atirar e joga para o meio da área. Olha só, ele está sozinho, tentou um voleio. Olha o William, tenta criar um espaço ali pelo lado direito, arriscou o tiro direto, fácil para o Cássio. Um detalhe, né, Borja, o Palmeiras está com a bola o tempo todo aqui no ataque, mas não cria grande. Usa a bola para a área, mas o Corinthians vai, não consegue jogar, e isso é uma situação, olha aí, chegando agora. Agora está chegando, com o Guilherme Marana dentro da grande área, bateu direto! Gol! Do Corinthians! Não sai, eu tive outra enfiada de bola espetacular. Guilherme do esquerdo e mandou uma bala cruzada. E outra enfiada de bola do Romero, hein? Olha o passe do Romero, o passe do lance do pênalti para o Arana também. Arana? E lá vem Corinthians tentando contra a golpear, está aí o Jadson. O Ju vai abrir aqui na ponta, Romero passa pelo meio. Lá do outro lado está entrando o Maicon, o lançamento é para ele. Perto dele ali o Guilherme Arana, o Maicon demorou demais para definir o que ia fazer com os zagueiros titulares. O Lu vai jogar a bola para dentro da grande área. Lançamento ali em direção ao Borja, chega para atirar de cabeça ali na marcação. Exatamente o Pedro Henrique que acabou de entrar. Grande lateral, mas também do meio para frente está uma grande fase. Olha o cruzamento na área, e um tocou a bola vem embora. Percebe.